Fala, galera! Aqui é o Elias do canal Pensando Bem. Recentemente, um pastor batista foi excluído da Ordem dos Pastores por defender que a Bíblia precisaria ser atualizada. Não pretendo entrar aqui no mérito do pastor Ed René, que fez essa declaração polêmica e foi excluído da Ordem dos Pastores. Se você quiser saber o que ele pensa, você pode pesquisar aqui mesmo no YouTube, no Google, colocar a Bíblia Precisa Ser Atualizada ou o nome dele que você facilmente vai encontrar. Mas pretendo dar a minha resposta para essa pergunta. A Bíblia Precisa Ser Atualizada? Eu tenho certeza que se você acompanhar esse vídeo até o final, você vai ver coerência no meu raciocínio, na minha defesa e provavelmente você vai concordar comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e vamos para o vídeo. A Bíblia começou a ser escrita há quase 1500 anos antes de Cristo. Moisés escreveu os primeiros cinco livros da Bíblia que são chamados de Pentateuco, isso é o que acredita a tradição. O último livro da Bíblia a ser escrito foi a terceira epístola de João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse. E o livro dele foi escrito aproximadamente no ano 90 d.C. Se a gente fizer uma conta rápida, a gente vai perceber que a Bíblia começou a ser escrita há 3500 anos atrás e terminou de ser escrita há pouco menos de 2000 anos atrás. Seria razoável alguém dizer que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Tanto tempo que ela levou para ser escrita, tantas tradições, tantas gerações, tantas culturas atrás e já tem tanto tempo que ela foi finalizada. Mas eu vou mostrar nesse vídeo porque eu defendo que a Bíblia não precisa ser atualizada. Então vamos para três pontos que eu vou afirmar isso. A Bíblia foi inspirada por Deus. Lá em 2 Timóteo 3, de 16 a 17, Paulo escreve o seguinte. A Bíblia não é um livro comum que foi escrito por homens com pensamentos humanos. A Bíblia foi um livro divinamente inspirado. Foi um livro inspirado por Deus com a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Se nós entendemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro que foi inspirado por Deus, nós precisamos lembrar que Deus é perfeito. E tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Ele fez a Bíblia, Ele inspirou a Bíblia para que alcançasse não a geração daquela época, não as pessoas daquele tempo, mas de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as culturas. Deus não tem falhas, não comete erro, logo tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Segundo, os princípios bíblicos são imutáveis. Precisamos entender que a Bíblia é um livro de princípios, e não princípios humanos, mas princípios divinos, de um Deus que é imutável. A Bíblia é um livro de sabedoria que vem do alto para nós. E lá em Tiago 1, 17, Ele fala o seguinte. Ou seja, a Bíblia é um livro de sabedoria inspirada por Deus, onde a gente tem leis, mandamentos, regras, promessas baseadas em princípios que não mudam com o passar do tempo. Aquilo que era pecado lá atrás, continua sendo pecado hoje. Aquilo que era certo naquela época, continua sendo certo hoje. Independente da cultura ou da época de quem está lendo. Eis a grande questão. Como aplicar esses princípios imutáveis à minha vida hoje, no século XXI? E aí vem o ponto-chave, que é o X da questão. Talvez o ponto que venha confundindo a mente das pessoas. A aplicação da Bíblia precisa ser constantemente atualizada. Ou seja, a aplicação dos princípios bíblicos. Nós precisamos olhar para as verdades bíblicas e saber aplicar essas verdades ao nosso dia a dia. A nossa realidade. E aqui eu vou dar um exemplo, utilizando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 13 a 16. Lá ele diz o seguinte. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume. Nem as igrejas de Deus. Paulo aqui está defendendo que as mulheres devem ter cabelos compridos, porque o cabelo comprido é como o manto que cobre a cabeça da mulher. E a mulher não deve orar a Deus com a cabeça descoberta. Perceba que em nenhum momento Paulo usou o termo é pecado ou está proibido. Ele falou que é inapropriado. Tipo, não convém. E ele diz que além de ser inapropriado, pode gerar polêmica dentro da igreja, porque eles não tinham esse costume. E uma informação importante. Naquela época, muitas prostitutas utilizavam cabelo curto ou até mesmo raspado. Então, se a gente analisar esse contexto, a gente vai perceber que Paulo aqui está aplicando um princípio. Da decência. Tem coisas que são decentes, tem coisas que são indecentes. Então vamos pegar esse princípio e trazer para os dias de hoje. Naquela época era indecente uma mulher ter os seus cabelos curtos. Hoje não é. A preocupação de Paulo com o comprimento do cabelo das mulheres que ele tinha naquela época não se aplica aos dias de hoje, porque a cultura mudou. Agora, a preocupação com a decência se aplica. A preocupação com aquilo que é decente, rejeitando aquilo que é indecente, se aplica. Então, o que a gente faz? Como é que a gente vai aplicar esse texto de Paulo nas igrejas nos dias de hoje? O que é inadequado? O que é indecente para uma mulher dentro de uma igreja? Aos homens também. O que é indecente para um homem hoje, no século XXI? O que é que uma mulher, que se uma mulher hoje vestir, ela vai estar indecente? O que é que se um homem vestir, ele vai estar indecente? Entende? Os princípios bíblicos, eles nunca vão mudar. Eles vão continuar valendo sempre. Então, mais uma vez, respondendo a pergunta, a Bíblia precisa ser atualizada? Não. A Bíblia não precisa ser atualizada. Nós é que precisamos saber ler e aplicar ela em nossas vidas. Que Deus abençoe e Deus nos dê sabedoria para isso. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se ele agregou valor à sua vida, eu te peço já que você deixe o seu like, se você não deixou ainda, que você deixe o seu comentário, que você compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra e que a gente possa, novamente, na próxima semana, se ver no próximo vídeo. Deus abençoe e até lá. Tchau, tchau.